Olha quem se arrumou toda pra gravar vídeo de fast food. Gostou? Caraca, eu achei legal. Achou que ia onde, gata, hoje? Ah, achei que a gente ia sair por aí, né? Num jantar especial. Jantar romântico, amor! Lançamento do BK, não tem nada mais romântico do que isso. Mais romântico do que isso, só o Habib's, amor, que você me levou. Restaurante árabe pra conquistar a gata, sempre importante. E também tem meu Mac depois do BK. Qual que é o seu Mac? O meu Mac, eu teve um brinquedo errado. É, o brinquedo errado, aí agora eu vou ter que trocar. Eu ganhei o que é o CISO. Eu já tenho o CISO. Essa aqui. Essa aqui, bem repetida, né, Piru? Agora é o nosso momento de brilhar com o nosso querido Whopper Insano Selvagem. São quatro opções de sanduíche. Você pode pedir ele normal, 2.0, 3.0, 4.0. Vamos pedir aqui, ó. A gata vai acompanhar esse pedido, ela vai ficar em choque. Porque o fast food é quase a mesma coisa que ir realmente num lugar, velho. Porque o fast food está absurdo os preços dele. Temos aqui, ó, lançamentos. Combo Mega Stacker Insano 2.0. Ó, tem um lançamento de Chicken Crisp Insano. Agora é de frango. Você quer de frango? Eita, é 60 reais, amor, o 4.0. 60 reais? 60 reais o combo. Só ele é 50 e pouco. Aí tem o 3.0 e tem o 2.0, 48 reais. Aí você vai, pô, vou pedir só o lanche aqui, ó. Você vai, opção só o sanduíche. Sanduíches individuais. Ó, 40, 46. Não, peraí, não é nenhum desses. É o insano aqui. 42, 48 e 54. 6 reais do combo pro sanduíche. Eu gosto desse jeito que eles empurram você comer esse sanduíche na reta final. Bom, vamos experimentar essa deliciosidade. Você tá linda, meu amor, pra provar um sanduíchezão. Espero que seja gostoso. Porque senão ela se vestiu à toa. Estamos aqui com o nosso BK. Chegou aqui o nosso lançamento. Vamos ver o que que vem aqui dentro. Eu achei um sanduíche muito caro. 50 reais pra uma rede de fast food. Mas 4 sanduíches de 115 gramas. Dá 400 gramas de carne bruto. O outro é 48. Mas não tem... Eu amo esses fast foods que não tem opção de você comprar esse lanche, só o lanche. É tipo, é sempre o combo. Sempre toma o combo. E se você quiser só o lanche, também é 50. Eles fazem isso. Eles fazem o mesmo preço. Nossa, quentinha, hein, Britney? Olha como tá. Olha o tamanho do sanduíche, meu amor, pra você. Aí temos aqui, ó, o 2.0 é pra mim, entendeu? O 4.0 é pra você. Quer ser 4.0? Temos aqui as batatas fritas deles. Eu gosto muito da batata frita do BK, porque ela parece realmente batata frita caseira da casa. Mesmo, sabe, provavelmente é congelada, né? Fast food não tem como escalar sem ser congelada. Mas ela parece caseirinha. Aí, tá com uma boa. É um pouco mais firme. Boa textura, né? Essa batata é bem boa. Só que não é aquela batata mágica. É, não é. Olha. Mas é muito boa. Burger King Popeyes é da mesma rede? Parece que sim. Os caras divulgando Popeyes no Burger King. Fiquei confuso agora. Acabamos de descobrir. Ou será que o Popeyes pagou o motoboy pra trazer aqui o... Ou será que eles só colocam a propaganda? Não. Fala, bota aí um... Eu não sabia, não sabia disso, não. Será que é a mesma franquia? A mesma franquia não. A mesma loja? Pode ser que sim. Peço o delivery do único frango frito marinado por 12 horas. Peraí, caraca, o único? Ousado. Eu falo, o único, hein? Entrega grátis para compras acima de 50 reais. Tá aí a propaganda do Popeyes. A batatinha deles tá boa no delivery até. Chegou bem rápido, inclusive. A batata tá muito boa, inclusive, né? É bem perto do becado aqui. O mais importante é ele. Brilhando aqui pra você. Uh, já dá pra ver o queijo destruindo aqui, ó. Vocês já não estavam vendo aí. Esse aqui é o 2.0. Olha aqui. O tamanho dele. Nossa, um belo sanduíche, hein? Esse é maior, né? Largo. Ele tá com... Tipo, ó, não cabe na mão inteira. Você não consegue cobrir ele. Um bom whopper. Esse é o dobro desse daí? É. Esse é 4.0. Ele disse que vem com um faradinho de bacon, né? Aqui, ó. Lasca de bacon, perdão. Lasca de bacon. O queijo dele é um creme de queijo mesmo. E tem ainda o queijo que parece um American Cheese aqui. Tá preparado, meu amor? Vamos comer esse primeiro e depois o 4.0? Peraí, esses são iguais. São iguais. Porém, só é o dobro. Mostra o 4.0 pra galera ficar maluca. Não, você não falou. Chama no Zoom. Olha o tamanho dele. Esse é monstro. É um hipopótamo pra uma potranca, né? Pra ela comer feliz pra caramba. O sanduíche é louco, hein? Sanduíche tá muito real, hein? Que pitel que tá do meu lado, né? Que mulher maravilhosa. Se arrumou hoje pra caramba. Você notou alguma diferença? Eu não achei que o teu vem mais recheio que o meu. Mesmo sendo... Vem quatro carnes, mas não vem mais queijo. Já dá aquela levantadinha aqui, meu amor, pra gente fazer a comparação. Não parece. Vem a mesma lasca de bacon, ó. Veio mais tudo, você tá achando? Ah, esse aqui é muito bom. Oh, verdade, hein? A lasca. Olha isso. Veio bastante lasca de bacon. Que é muita coisa. Um brinde, bebê. A gordura trans. Nossa, esse cheirinho tá bom. Ih, eu tô com muita fome. Vou comer esse aqui? Esse não tem como comer, não. Melhor que o lançamento da mussarela empanada. Como o creme de queijo. Vamos colocar aqui pra não sujar. Como é um... Meu Deus. Você viu? Deu ficar grande ali, hein? Olha o tamanho da mussarela. Caraca, moleque. Esse não tem como comer, não. Uma pessoa só não come esse aqui. Amor. Parece que eu tô comendo um queijo fundido. Animal. Bem gostoso, bem molhado, né? Meu queijo ali. Caraca, mostra que ele explodiu, ele explodiu, ó. Meu tá show. Esse aqui não perdoaram, não. Inclusive, é impossível segurar ele pra comer. Amor, o melhor lancho que eu comi do BK. De longe. Ele tem um pouquinho da adocicada, ele tem o bacon que é bruto. A cebolinha, eu achei que era picante pra caramba. Não senti nenhuma picância. Eu não senti nada ainda de... Porque era pra ser? Só por causa da cebola? É porque o nome é insano. E cebola furiosa, eu pensei... Vai vir alguma coisa quente. Vai vir picante. Não veio. Mas veio muito bom. Cara, um sanduíche maravilhoso. Eu acho que o meu tá melhor que o seu. Porque o meu tá com muito mais creme. Muito mais, ó. É. O meu tá escorrendo o molho de queijo. O meu também tá. O meu é um 2.0. É que o teu tá mais bonito mesmo. Quer experimentar o meu? Ou é a mesma coisa? O teu parece que o queijo, quer trocar pra você experimentar o menor? Você vê qual que você prefere? Eu acho que o meu tá bem mais molhado que o seu. Hum, tá bem bom. Você consegue ver aqui? Nossa, será que ainda tem muito o que comer aqui, hein, meu amor? O meu tava quase acabando. Eu não consegui comer o pão. A parte de cima ainda não comi. Acho que eu não peguei a cebola. Olha aqui, moleque, o andar que vem esse monstro. Olha o tamanho dele. A mão vai explodindo, o pão vai indo pra frente. É um lanche muito grande. O queijo parece que tá dentro do hambúrguer, parece que tá entremeado. E das redes de fast food, parece ser o primeiro bacon que eu tô vendo. Bacon, meu. Carne pra caramba. Tipo o bacon de ontem que a gente viu. Uhum. Bacon carnudo, né? Como se fosse do... Do coisa também. O bacon parece aquele do templo do bacon. Esqueci o nome, qual que é o templo do? Bica carrona. Um bacon carnudo. Claro. Industrializado, com certeza. Bastante carne pra um bacon industrializado. Esse dá pra sentir mais o gosto da cebolinha. Uhum. Porque isso aqui você não come em cima. É carne com queijo. Ah, o meu não tem cebolinha? Por isso que eu não senti. Tem, tem. É porque é muita carne. Meu, é só carne e um molho. É muito recheado, ó. Olha o review disso aqui de lado, ó. Olha essa TV de cachorro gostosa. Esse lance de fazer quatro andares de cem hambúrgueres, de cem gramas, eu achei maneiro. Eu achei um exagero. E é muito louco. Esse daqui seria mais ou menos o fake smash do Netão. Eu prefiro esse do que o do Netão. Fake smash, isso? Não. Aqui tem quatro, mas o fake smash do Netão é de cem gramas, cento e vinte e cinco gramas. Tô falando do tamanho do hambúrguer. Esse hambúrguer tem um sabor muito bom. É gostoso. Mesmo sendo fast food assim, compete com o artesanal pra mim. É, eu acho que se eu pudesse escolher, eu vou comer um feitinho na hora, fresquinho. Não congelado? Não. Amor, o queijo daqui tá nível pets. Não, tá bom mesmo. Eles capricharam no molho, que é o que... Olha isso aqui, mano. Isso aqui não é um vídeo patrocinado. Eu queria muito que fosse, mas não é. Olha aqui o nível de queijo que tem aqui nas carnes. Muito queijo por carne. Mas também é caro? Também é bem caro. Eu tô muito feliz com a minha aquisição. Muito bom. Porque a gente já comeu alguns que eram lançamento e a gente não gostou muito, né? Não foi tão... Cara, o do almoçar ele para nada foi legal. Diferente, mas não foi nesse nível. Esse aqui é muito bom, cara. Eu curti esse. Não pediria o 4.0. Eu pararia no 3. Ah. Dois ou três. O 4.0 é muito grande. É muito grande, é absurdo. Só pra duas pessoas, talvez. Mesmo assim, talvez ele ainda seja muito grande. Não, eu tô quase matando ele. Eu tô me segurando aqui porque o coach Manu tá assistindo todos os meus vídeos. É. E eu tô falando pra ele, não, eu tô me cuidando, mano. Tô comendo pouco. Falei, ô, que aquele restaurante você comeu quase tudo, hein? Aí eu fico preocupado. Então eu tô dando aquelas regradas, né? Mas, cara, isso daqui não dá pra se segurar, não. Um dos poucos sanduíches pra mim que compete com o Cheddar Mac Melt. Eu ficaria na dúvida de pedir um desse ou um Cheddar Mac Melt. Eu já ia dizer que pra mim é tão molhadinho quanto o que eu gosto, que é o Big Mac. Uhum. Por isso que eu gostei. Não, ele é molhadaço. Molhado, né? Esse lanche aqui, poxa. Porque também só o pão e a carne seca não dá, né? Tem sobremesa? Tô quase morrendo aqui. Mas quer umas sobremesas? A gente vai lá no BK depois. Não. Essa mulher tá um afronto hoje. Tô com fome. Considerações finais desse lanche. Textura maravilhosa, sabor gostoso. Eu achei incrível que a carne parece que tá junto com queijo. Eu gostei. Um bom lanche. Fast food bem molhado. E você, gata? Amor, gostei bastante desse lanche. Acho que eu pediria o menor, que aquele grande é impossível de comer. Achei delicioso. Eu acho que ela não achou delicioso, porque quando ela se diverte comendo, ela não coloca um roupão em cima se cobrindo. É que tá frio. Entendi. Normalmente o lanche te esquenta, a gente fica selvagem pós-lanche. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.